Políticas de fomento e desoneração da indústria do esporte. Esses foram alguns dos temas de um encontro que aconteceu hoje em São Paulo e contou com a presença do ministro Aldo Rebelo. A reunião foi promovida pela Associação Brasileira Esportiva e pelo Comitê do Desporto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. De acordo com o ministro, a ideia é integrar o trabalho da indústria com os esforços do governo em aumentar a participação do esporte na economia do país. A ideia é reunir o Ministério do Esporte, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério das Relações Exteriores, o setor industrial e de serviços ligado à atividade do esporte e da prática de atividade física e as entidades, federações e confederações de esporte para trilharmos um caminho comum para dinamizar os negócios do esporte no Brasil.